Boas, boas, pessoal! Tudo bem? André Oliveira aqui, canal Brasileiro na Europa. Obrigado por você abrir mais esse vídeo e vamos diretamente aí ao assunto que eu acho que vai ajudar bastante você, vai ajudar aí no seu projeto de migração, tá bom? Primeiro, se curtir esse assunto, já sabe, dá aquela reforçada no canal, põe aquele seu gosto lá e se achar que é um tema interessante, partilha para quem você também acredita que está interessado em morar fora do Brasil ou morar em Portugal, beleza? Vamos lá, como é que nós fazemos o planejamento de custos para esse projeto? Primeiro, você tem que pensar como se fosse mesmo um projeto, né? Quem trabalha aí com projetos de empresa, etc., sabe do que eu estou falando. Então, você tem que pensar vários passos. Um dos passos é realmente o custo, quanto é que você vai ter o custo para chegar aqui e quanto é que você vai gastar quando chegar, que são coisas diferentes. Pensa assim, quanto é que eu vou gastar para chegar lá? Passagens aéreas, documentação, eventualmente roupas, depende do mês que você vai vir para cá. Muitas pessoas que chegam no inverno têm que trazer uma roupa mais pesada. Apesar de achar que vale a pena comprar aqui, mas obviamente você vai chegar com alguma roupa. Então, você vai pensar tudo o que você vai gastar para chegar aqui. Depois, cheguei lá em Portugal. O que é que vai acontecer? O que é que eu vou ter que fazer? Quais são os trâmites? Alugar apartamento, eventualmente alugar um carro, alguns serviços que você possa querer fazer aqui em Portugal. Imagina, você quer ter um acompanhamento de um contabilista, um contador, para quem vai abrir empresa ou para quem vai abrir a sua atividade junto às finanças. Então, você tem que pensar tudo aquilo que você vai precisar quando chegar em Portugal. Veja como é diferente. E depois, você tem que pensar no planejamento anual. Então, quanto é que eu vou gastar para sair de onde você está? Quanto é que eu vou gastar quando eu chegar lá? E quanto é que eu vou gastar para um ano? Um ano, tá? Que é mais ou menos aquilo que eu recomendo você ter de parte, de garantia, de seguro, para você ficar tranquilo se eventualmente acontecer alguma coisa, se você não conseguir trabalho, se a sua empresa não começar a rodar como você esperava, enfim, tá? O que eu gosto de pensar é sempre para 12 meses. Então, eu tenho no canal vários vídeos falando sobre isso. Você pode procurar, tá? Mas, basicamente, é o seguinte. Você tem que colocar um valor em que você vai fazer isso vezes 12. Imagina que você acredita que a sua família vai gastar 2 mil euros por mês. entre aluguel, ou se você comprar um imóvel, a parcela, escola, transporte, enfim. Você tem que fazer aquele Excel maneiro, né? Com todos os itens. Aí, você chegou a um valor. Bah, 2 mil euros. Então, você vai fazer isso vezes 12, tá? É o mínimo que você tem que fazer, ok? 12. Então, daria 24 mil. Você sabe que você vai ter que chegar aqui em Portugal com 24 mil euros para você ficar um ano tranquilo. Ah, mas, André, eu já vou com o trabalho. Ok, bacana. Então, você até pode, eventualmente, chegar com metade ou um pouco menos. Mas, não, não. Quem já chega com o trabalho, cuidado para não ter essa falsa garantia, esse falso seguro, porque muita coisa pode acontecer. E é sempre bom você chegar com um valor aí bacana para você ficar tranquilinho, tá? Porque quando você chega, eu já falei isso várias vezes, muitas coisas que acontecem pessoais, né? De trabalho emocional, que pode, eventualmente, levar você a ficar doente, você precisar ficar um tempo parado, ou você precisar de dinheiro para fazer alguma coisa. Então, não chegue zerado. Porque, ah, eu tenho trabalho, eu vou chegar zerado. Não faça isso. Vem com, pelo menos, sei lá, 3, 4, 5 meses das contas que você vai ter mensalmente, tá bom? Bom, e esse Excel, quais são os pontos que você tem que levar em consideração? São muitos. Eu separaria por transporte, porque, por exemplo, transporte. O que é transporte? Se você vai ter carro, então, transporte quer dizer o quê? É o preço do valor anual do imposto, o valor do seguro, o valor mais ou menos de gasolina, né? Manutenção desse veículo, um carro, dois, uma moto, etc. Se você vai usar transporte público, quanto é que custa o passe de cada pessoa? Se tem filho, se vai de transporte. Ah, André, eu vivo com Uber. Legal. Quanto é que você acha que mais ou menos vai gastar de Uber? Então, tem que colocar isso tudo nesse item transporte. Depois, alimentação, educação, tá? É bem fácil. O que você faz? Vai no Google, escreve. Planilha de custos. Meu, aparece aí um monte de exemplos bem legais, tá? Não esquece, porque algumas planilhas que aparecem lá, esquece alguns pontos que eu também acho interessante você pensar, que é cabeleireiro, academia de ginástica, se você tem animais, quanto é que você vai gastar aí de um seguro para o seu pet. Enfim, há alguns pontos que as planilhas às vezes esquecem. E depois tem dois pontos que aí vem uma dica essencial que você vai gostar muito, que é não esqueça de colocar, porque essas planilhas que estão aí no Google não estão pensadas para a migração, correto? Então, dois pontos importantes. Não esqueça de colocar um valor para você, se você tenciona voltar ao Brasil uma vez por ano, duas vezes a cada dois anos. Então, você tem que dividir isso. Se for a cada dois anos, você tem que dividir um valor X por 24. E não esqueça de colocar um valor para você fazer as suas viagens internas. Se você está morando na Europa, porra, olha que legal. Você mora em Portugal, dá para você viajar Espanha, França, Itália, Alemanha, o que você quiser, entendeu? Então, faça aí uma divisão, coloque aí esse valor. E há um terceiro valor que eu costumo falar, que é uma poupança para você ter uma reserva aqui, tá? Para além daquela reserva que você vai ter para ficar aqui no país, você pode, para quem já está trabalhando, como é óbvio, né? Começar a criar uma reserva sua aqui em Portugal, né? Uma espécie de uma poupança para você ter aqui já em Portugal, tá? Então, são esses três pontos muito importantes que quando eu faço a avaliação do Excel, quando eu faço a avaliação das planilhas na minha mentoria online, vejo que muita gente esquece isso, né? Coloca aquele basicão, alimentação, transporte, etc. Casa e tal, mas esquece de colocar aquelas coisinhas que a gente vai gastando o maior dinheirinho, né? Que é academia de ginástica, cabeleireiro, uma roupa a cada dois, três meses, que você vai comprar fatalmente, a tua roupa não vai durar para sempre, você vai a cada quatro, três, quatro meses, cinco meses comprar uma peça de roupa, essa poupança que eu falei aí, o dinheiro para você ir ao Brasil, o dinheiro para você viajar aqui na Europa, então, olha só, olha quantos pontos que as pessoas, às vezes, esquecem e que você deve fatalmente colocar aí no seu planejamento, tá? O que achou? Curtiu aqui essa dica? Gostou? Conte-se por tempo, pessoal. Quem quer participar da nossa lista do WhatsApp, que é uma lista que não é para encher o saco, é só para avisar as lives, mandar vídeo do dia, etc. Aqui embaixo está o contato da Ana, tá? Da nossa equipe. Dá um toque nela, olha, eu quero participar dessa lista, bacana, ela coloca você na lista, lista de transmissão, tá? É uma lista que as pessoas não têm contato uma das outras, né? Uma lista de transmissão só, ou seja, ninguém vai saber o seu contato e nós nunca vamos partilhar com nenhuma empresa, nada, o seu contato, tá? Beleza? É só porque, às vezes, as pessoas falam, pô, André, eu não sabia que você ia fazer live domingo, já sabe, o live é todo domingo, às 18h30, mas eventualmente posso mudar o horário e é nessa lista que a Ana vai ali alimentando e colocando as coisas do canal, beleza? Tá bom? Um abraço, pessoal, obrigado, até amanhã, valeu, tchau!